8 de junho de 1985. Aquela que seria uma data de glória para o jovem escoteiro Marco Aurélio Simon, de 15 anos, se tornou o último dia que alguém o viu cheio de vida. Desde então, a família não parou de buscar pelo garoto. Se em 1990 o inquérito foi arquivado como desaparecimento, os pais de Marco Aurélio removeram céus e terras para que a polícia reabrisse o caso para encontrarem o que sobrou do corpo do menino ou voltar a procurar pelo escoteiro que ainda pode estar vivo. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Mistério S.A. Especial Caso Comentado. Vamos aqui rápido porque ela quer fugir de novo para pedir, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, põe o Dete porque assim você ouve isso até o fim. É, você é a estrela da casa, a estrela de tudo. E seja membro se puder, se não puder está tudo certo, a vida continua, porque cada um a gente sabe quando dá ou quando não dá. Sendo membro você ajuda ainda mais o canal a poder continuar o seu bom caminho que está tendo. Esse é um caso que muita gente tem pedido, que é o caso do escoteiro Marco Aurélio. É um caso que voltou ano passado com força, por conta de tudo que eu vou explicar agora, que o caso foi reaberto e para ver se há novas pistas. Também foi lançado um podcast pela Globoplay sobre esse caso também, tem um livro. Tudo isso eu vou colocar lá mais para frente, mas agora a gente vai entrar nos anos 1980. São... é uma década meio esquisita em algumas coisas, porque não é à toa que Stranger Things se passa nesse período. Ela permite que a gente imagine coisas que muitas vezes não são... tem nada a ver uma coisa com outra, até por conta de quando você não tem uma explicação real, tudo pode ser explicado pelo ir real. Mas, antes de tudo, vamos entender o caso. Vou passar um pouco pela família, mas já entrar no caso em si. O Marco Aurélio, ele é um menino que some com 15 anos, bem adolescente. Ele vem de uma família de classe média normal de São Paulo, o pai é jornalista, e ele até conhece o escoteirismo, por conta de uma vez, eles estavam, ele e o irmão gêmeo, ele tem um irmão gêmeo igual a ele, eles estavam no sítio do pai e passou lá um bando de escoteiros, falou, a gente pode pernoitar aqui, acampar aqui dentro. E ali o Marco Aurélio se encantou com aquele universo. Era muito comum nos anos 1980. Muitos pais incentivavam, eu fui incentivado, mas não quis não, porque essa coisa de acampar não é comigo. Mas tinha até as bandeirantes, que são as meninas, então era uma coisa muito... Anos 80, anos 80 é uma década cheia de momentos únicos, assim. E o Marco Aurélio se encontra com aquilo que ele conheceu ali no sítio do pai dele, em Atibaia, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo. Eles não são de Piquete, que é onde ele sumiu. Muita gente às vezes fala que eles são de lá, eles não são, eles são de São Paulo mesmo. Ele é apenas, ele some ali naquela região. Já com 15 anos, o Marco Aurélio já estava virando um escoteiro mais sênior. Ele ia passar ali, tem... Dentro do escoteirismo, parece que você tem várias, como judô, como artes marciais, em si que você vai trocando de faixa, branca, amarela, azul, sei lá as cores que tem. Ele estava mudando também de categoria, ele já estava sendo um escoteiro mais sênior. E é feito um passeio, já organizado e combinado dentro do grupo de escoteiros dele, que eles iriam lá para o Pico do Marins. Dos Marins, ou Pico do Marins. Acho que é Pico dos Marins, né? Deve ser Dos Marins. Que é o segundo pico mais alto de São Paulo. Ele tem 2.430 metros de altura, de altitude. Se você tem uma ideia, se você conhece Campos do Jordão, Campos do Jordão são 1.800 metros de altitude. Que já vai bem frio. Imagina 2.420 metros. E foi organizada essa excursão para fazer essa trilha para subir esse Pico dos Marins. Iam, em princípio, quase 20 pessoas, mas no fim acabaram indo 5. Muita gente fala que eram 13 escoteiros. Não eram pelo tudo que eu pesquisei ali, mas eram 5. Era o chefe, o líder dos escoteiros, que tinha 34 anos, então era um homem. E mais quatro garotos, todos com 15 anos. Dentre eles, claro, Marco Aurélio. E o Marco Aurélio, dentro desse grupo de quatro aqui, ele era o que já era uma patente acima dos outros. E ele estava, inclusive, muito feliz. Parece que ia ser meio que a viagem de consagração dele, de passagem dessa subida de degrau dentro desse universo dos escoteiros. Eles vão até essa cidade que é Piquete, ali, que é a cidade onde fica o Pico. E, como é sempre feito em escoteiros, eles têm um local onde eles fazem um acampamento. E eles caem numa casa ali, que é, inclusive, essa casa que vai ser vista agora em 2021. Mas eles param numa casa onde tem um senhor que ele permite que eles façam ali o acampamento e seja a base deles. Esse senhor tinha um filho que tinha... É muito complicado, porque década de 80, se falava, inclusive, a palavra horrorosa, mas é a palavra retardado. Então, qualquer pessoa com algum distúrbio, com algum problema mental, se tornava uma pessoa com problema. Não se sabe o que esse menino tinha, porque ele não foi diagnosticado. Ele podia ter algum autismo, ele podia ser só... Tem um déficit de atenção e já se tornava uma pessoa esquisita. Então, ele é colocado como um menino com problemas de retardamento, de problemas mentais, problemas de retardamento, como se falava à época. Uma palavra horrorosa, mas eu tenho que contextualizar o momento, até para se entender, porque foi falado muito desse garoto. Mas qual o problema mental que esse menino tinha? Ele era estesofrênico. Quantos anos ele tinha? Não se fala nem direito à idade desse garoto. Mas, de fato, tinha esse pai, esse senhor, o dono do sítio, e ele tinha esse filho. Ali, eles montam o acampamento, montam as barracas, e parece que, inclusive, a barraca do Marco Aurélio mesmo, ela foi mexida. Parece que foi o filho desse dono do sítio, mas não foi mexida de vandalismo, foi mexida de curiosidade, porque quem já viu roupa de escoteiro, tem muita coisinha, né? Tem lenço, chapéu, aquelas coisinhas curtas, botinha e tal. Então, ele pode ter ficado curioso pela vestimenta, ou por alguma coisa, curioso pelo Marco Aurélio, e despertou nele, mas quando se fala que a barraca foi mexida, já parece que já traz um indício, ah, esse menino fez alguma coisa. Vamos descobrir futuramente que pode não ter. Mas, de fato, a barraca dele parece que foi mexida. E já apontam para o menino também, né? Foi mexida porque alguém viu o menino lá dentro? Alguém viu esse menino com problema mental dentro da barraca? Parece que ninguém viu, mas se mexeu foi o menino ali, o esquisitinho. É, já o preconceito, já dentro da espinha dorsal da sociedade. Pois bem, eles pegam e a ideia era a seguinte, eles irem até o pico e voltarem no mesmo dia. Eles não iam fazer o que muitos outros fazem, às vezes, que é de subir, dormir lá e voltar. Por coincidência, existia até um outro grupo de escoteiros, não estavam nesse mesmo local onde eles estavam a campanha, não estavam no local próximo, e eles se cruzam ali. Vamos lembrar, hein, gente? Não tinha rádio. Aqueles rádios lá que a gente via não eram a FAST-T, o walk-talk, você não tinha celular, você não tinha parabólico, você não tinha nada. Você está falando de 1985. 1985. Foi em junho de 1985. O dia exato que tudo acontece é 8 de junho de 1985. E eles estão ali, tem esse outro grupo de escoteiros. Eles até perguntam, esse chefe, esse grupo, perguntam, vocês não querem fazer um grupo só e subir todos nós juntos? E eles falam que, não, porque eu acho que como tinha essa coisa de batismo, não sei o que significa isso, tinham que ir só, tinha que ir só esse grupo do Marco Aurélio separado do outro. Ou sei lá, porque não se gostavam mesmo, falaram, ah, não, não quero subir com essa gente. Então, eles não subiram juntos. Uma pena, porque esse grupo subiu e desceu. E esse grupo sobe e desce, parece que em três horas e meia. Eu achei um pouquinho rápido, porque quem já fez trilha, e eu, infelizmente, eu detesto fazer, não é a minha, mas o Aru ama, mas eu tenho que fazer umas, em nome do amor. Uma trilha dessa altura e tudo mais, três horas e meia, eu achei um pouco rápido demais, mas quem sou eu para falar que não pode. Esse grupo sobe e desce em três horas e meia. Inclusive, esse grupo, esse outro grupo de escoteiros, tem um ponto que eu já vou trazer. Um dos meninos se dá uma afastada do grupo, e ele encontra um cara, que parece que é o senhor de marrom, que foi como, até meio que assim, com capuz e tudo mais, e ele até conversa, ele dá bom dia para esse senhor de marrom, e esse senhor de marrom vira as costas e entra para a mata. Pode ser um ermitão, pode ser uma pessoa ali, pode ser um mateiro, o mateiro é uma pessoa que fica, que trabalha dentro da mata, ele conhece muito bem mata. Geralmente, pessoas que se perdem, chamam o mateiro. Mateiros, geralmente, são guias de trilhas, porque eles conhecem as picadas, eles sabem por onde pode ir. Então, esse senhor, inclusive, é uma figura esquisita, encontrada pelo meio da mata. Ih, tem muita figura esquisita, e tem muita teoria da conspiração, nesse caso todo. É uma pena, quando a coisa não tem um final, você cria a possibilidade de muitos finais, e aí qualquer um é válido. Mas esse grupo sobe e desce, e o grupo do Marco Aurélio sobe. Parece que sobe até errado, parece que eles tinham que subir, fazendo em círculos, como se fosse uma serra, quando você está com o carro subindo, e parece que o guia, o chefe, o escoteiro Moore, lá, o homem de 34 anos, subiu em linha reta. Não devia, parece que isso não se faz, mas foi, mas foi feito. Nessa subida, quando eles começam a subir, a uma hora da tarde, que era num sábado, eles começam a subir, e um menino, um desses meninos que estavam aqui no grupo, torce o pé. Aí tem elementos que eu acho muito esquisitos, assim, cara, eu não sei, você vai apoiando em duas pessoas, você se rasteia, mas assim, o que foi feito, eu acho, esses são pontos que você vai olhando, você fala assim, mas isso sempre não poderia ter sido assim. Quando eles estão ali, o menino torce o pé, eles teriam que voltar, do ponto que eles pararam. O chefe Moore, lá, o mais velho, de 34 anos, ele, o guia, o escoteirão, eles tentam achar algum pau para fazer muleta, alguma coisa, mas não conseguem achar nada. E vai o menino se apoiando, mas não consegue se apoiar. Aí, ele fala, o Marco, parece que é o Marco Aurélio, que muito entusiasta, e muito entusiasmado, por se tornar um escoteiro num grau acima, fala, eu vou na frente, e vou buscando, já quando vocês chegarem, já tem ajuda. Não parece que ele foi buscar ajuda, parece que ele foi, já quando você chegar no acampamento, de repente já tem uma ambulância, eu já produzo esse tipo de solução. Estranhamente, o escoteiro Moore, o homem de 34 anos, eu não vou ficar citando o nome dele, porque ele foi inocentado, tudo acho uma bobagem, ele permite que o Marco Aurélio faça isso, mas, gente, é um menino, eu não, pelo que eu entendi, era a primeira vez que eles estavam todos naquele local, talvez o escoteirão Moore já tivesse sido antes, mas parece que não, também porque ele fez isso, ele já subiu errado, então assim, você está num local que ninguém conhece, meio de um, né, meio da natureza, a natureza maior que todos nós, só a natureza em si já é um bicho assustador nesse momento. e parece que ele foi com giz, que ele é, parece que o escoteiro vai marcando, né, pelo caminho, tal, eles têm uns números e marcam o número dele para mostrar que esse giz é eu que marquei, então assim, posso colocar Beto, ao invés de escrever Beto, eu vou escrever, meu número é 713, parece que o número dele era 340, ou 240, e ele teria ido marcando pelo caminho esse número e leva um apito também, que é um apito específico de escoteiros, até para qualquer coisa chamar a atenção dos outros, ao invés de só ficar gritando. Ele desce o Marco Aurélio e o Marco Aurélio desce nunca mais encontrado. Esse grupo de escoteiros dele, com os amigos dele e o chefe, começa a descer, para você ter uma ideia da demora, lembra que eu falei que o outro grupo subiu e desceu em 3 horas e meia? Esse grupo do Marco Aurélio chega a muitos quilômetros de distância de onde eles teriam que ter descido, mas sim 3 da manhã. Eles chegam no acampamento deles, que aí chegam num sítio, aí o cara explica onde é, eu também achei uma sacanagem, o cara já podia ter ligado, mas tudo bem, não tem telefone, na época, gente, na época não tinha nem telefone, você ter telefone fixo na década de 80, era assim, muito complicado, por isso que você tinha até telefone de recado, você tinha um vizinho que ganhava uma grana fazendo anotação de recado para todo mundo, ah, você tem telefone? eu tenho telefone de recado, então você liga e fala que é um recado para o Beto, é um pré-pager. Telefone, gente, era um bem patrimonial, você tinha que declarar no seu imposto de renda, era como se você tivesse um carro, então também o cara podia não ter telefone, e com certeza o sítio onde eles estavam não tinha telefone, só tinha um jeito dele virar a pé, eu não sei se esse lugar onde eles chegam não tinha um carro, o cara não poderia ter levado de carro, ele simplesmente vai, eles pegam e continuam a trajetória deles a pé, até esse sítio, quando chegam no sítio, eles descobrem que o Marco Aurélio não está lá. Nesse momento que chega o grupo no local, eu também me pergunto, esse homem onde eles estavam acampados, sabia que eles teriam que ter voltado mais cedo? Ele não estranhou, mas também não era dele, ele só estava lá deixando o povo dormir, também não é obrigado saber se o povo vai ficar ou não, quando esse grupo, quando esse escoteiro mora aí, esse homem de 34 anos chega com os outros, inclusive o menino lá que está todo esbagaçado no pé, ele descobre, a cara do Marco Aurélio não está, são umas 5 horas da manhã, cara, eu não sei, a gente pensa no gelado, vamos lembrar que é junho e é muito frio, é muito frio nessa região, então ele estava passando frio, porque nem tudo escoteiro tem aquela coisa de shortinho, não sei porquê, você não pode ter uma calça, você tem que passar frio, é isso? Por isso que eu não ia ser escoteiro nunca, então estava tudo morrendo de frio, de fome, de sede e tudo mais, chegaram ali, ao invés do cara, que é o chefe de tudo, um homem, um homem, com 34 anos, em 1985, é como se a pessoa aqui estivesse 50, então ele era um super homem, já era uma mão ali, feitíssimo, ele pega, e ele não sai na busca do Marco Aurélio naquele momento, ele dá uma descansada, entendo, o cara podia estar cansado, mas você é o adulto, você é o responsável, você já fez uma coisa muito ilógica, que é deixar um menino de 15 anos, ir sozinho, no meio da mata, no meio do Lali Desceu Moura, aí você, além de tudo, você não entende, ou às vezes a cabeça está meio funcionando, o cara sumiu, o menino sumiu, o menino está onde, meu senhor? e ele vai dar uma dormida, então a busca, começa a ser feita muito mais tarde, inclusive o aviso para os pais do Marco Aurélio, chega depois, porque o cara chegou, o Marco Aurélio não está ali, ele falou, dou uma dormida, acordo, e de repente Deus me mandou, não, Deus não te mandou, nem Deus, nem o ET, até porque até ET entra nessa história, e aí ele sai atrás, eles começam a chamar, eles vêm, tem uma coisa, eu vou entrar nesse ponto, às vezes me dá um pouco de angústia, na noite anterior, quando eles chegam a campo para depois ir ali no dia seguinte, eles devem ter chegado na sexta e no sábado sair, eles veem umas luzes azuis, e ali é uma região que tem muita gente que fala que tem ET, quando eles chegam, eles veem essa mesma luz azul apontando para um lugar, chegam nesse lugar, daí eles ouvem, isso com certeza tem que ter acontecido depois do homem descansar, porque esse homem viu tudo isso, foi descansar, esse homem é um irresponsável, mas além de irresponsável, é uma pessoa sem coração, não, não é possível, tem que ter visto essa luz depois, ele acordou, vamos chegar aqui em uma conclusão, ele acordou e vê essa luz de novo, porque não dá para entender a pessoa ver essa luz, bom, porque olha a luz, a luz não vem só com imagem, ela vem com áudio, eles veem essa luz azul, de novo, apontando, e apontou para uma casa, e eles começam a ouvir gritos, que eles garantem que era no Marco Aurélio, ele, o chafão dos escoteiros, e os menininhos escoteirinhos, ouvem os gritos, e ouvem o apito, eles vão para essa casa, e chegam lá, e falam assim, batem na porta, a mulher fala, pois não, daí eles falam assim, você está ouvindo o grito, minha senhora, ela fala, não, mas eu ouvi o grito, todo mundo aqui ouviu, ela fala, mas eu não ouvi nada, aí eu não sei, a minha situação, eu não estou aqui incitando nada, mas eu não sei se eu aguentaria a mulher fechando a porta na minha cara, eu sabendo que eu ouvi o grito de alguém que eu conheço, que eu estou procurando, mas, nada é feito, parece que essa mulher, ela era meio que de uma seita, com nome azul, inclusive, né, então vira jamais um elemento possível, para o que teria acontecido com o Marco Aurélio, então ele baixa na porta, a mulher fala aqui, não viu nada, eles saem, e ali começam as buscas, essas buscas são feitas muito rápidas, quando é acionado tudo, o pai do Marco Aurélio, inclusive, é um jornalista, não é um jornalista de TV fama, é um jornalista, que trabalhava na época com a assessoria de imprensa, eu acho que ele conseguiu mobilizar, eu faria a mesma coisa, os contatos dele, para fazer o Marco Aurélio ser encontrado, ou dar aquele bunch, assim, né, na polícia, às vezes, que às vezes dá uma acordada, aí a polícia começa a procurar, vão agulhas negras, que é do exército, vai atrás, ficam 28 dias procurando o Marco Aurélio, depois de um período, antes de terminar esses 28 dias, eu acho que é uma semana, a polícia avisa que ela já está procurando uma pessoa morta, porque viva, não vai conseguir, não dá, frio, sem comida, ele ia dentro de uma relação, dentro de uma loja, que ele teria morrido, então eles já avisam, só que aí começa, em 1980, uma grande, já fazendo pré-Casevandrio, pré-Caso-Escola-Base, né, vamos lembrar, 1985 é quando acaba a ditadura militar, só que dentro da polícia ainda tem a ditadura no coração das pessoas, principalmente o jeitinho gostoso de se tirar uma confissão de alguém, como começa uma pressão da sociedade, se eu lembro, na época e tal, como começa uma pressão de as pessoas quererem saber o que aconteceu com o Marco Aurélio, como se a pressão fosse dar algum resultado, se você não tem uma resposta, você não tem uma resposta, você não pode criar, só que aí é criado, dentro da pressão a política cria soluções, a lá Caso Evandro, que foi, que o Estado estava sendo pressionado lá em 92, 1992, porque estavam sumindo crianças, e aí eles conseguem pegar o Evandro, a família Abá, já tuxa também aí um satanismo, mistura tudo, porque aí eu tenho uma resposta para todo mundo, todo mundo se acalma, e acabou, só que você não está dando uma resposta, você está criando uma história, como aconteceu no Caso Evandro, você cria uma história para apaziguar o coraçãozinho dos outros, o que não significa que as crianças vão parar de desaparecer, porque afinal, o autor não foi pego. E no caso do Marco Aurélio, antecipando, fazendo ali um esquenta para o Caso Evandro, a Secretaria de Segurança de São Paulo, à época, começa a fazer, daqui do Estado, ela começa a fazer uma pressão em cima, resolvam esta bodega. A polícia, dentro do que ela mais queria, que era, vou resolver esse casinho aqui do jeito que der, começam a se criar uma história de que o líder, o escoteirão líder, lá, o homem de 34 anos, teria alguma relação com os meninos, claro, porque daí você já mistura tudo, você mistura sexo. Na época, homossexualidade, que era um problema, e tudo mais, já juntou, já estou te dando uma resposta. Esse homem, ele é torturado, ele é achincalhado, ele é pressionado a assinar uma confissão de que ele que teria matado o Marco Aurélio, ele não assina, só que ele é preso. Dois dos meninos que estavam no grupo com o Marco Aurélio, resolvem ir até a polícia e falar, cara, ele não fez nada, ele não tem nada disso, ele errou em deixar o menino sozinho, mas ele não matou o menino, a gente estava junto o tempo inteiro, não existe esse namorinho entre nós, isso é bobagem que vocês estão falando. Eles dois meninos vão, e esses meninos também são torturados com 15 anos, para que eles assinem que o cara que fez tudo, ou seja, a polícia já não estava mais querendo solucionar o caso, a polícia estava querendo solucionar um problema político, não está caindo bem aqui para o meu estado este caso não resolvido, resolvam. não foi feito a ferro e fogo como foi do caso Evandro, porque eles não confessam, eles não assinam e eles não fazem, são torturados, mas eles conseguem segurar, não foi a onda que foi horrorosa do caso Evandro. E esses meninos, adolescentes, e esse chefe dos escoteiros, não confessam, porque eles nada fizeram. O homem errou, mas ele não matou e não fez nada. o erro dele que pague com a consciência dele, com a culpa que ele deve carregar a vida inteira. Parece que o menino que torceu o pé se sente culpado até hoje. Acho que ele trabalha até com esse tipo de coisa de busca de pessoas desaparecidas. Mas, de fato, o menino, a busca é dada durante 28 dias. Tem pontos aí que vão... 85. O caso é arquivado em 1990, cinco anos depois, como caso de desaparecido. o pai do Marco Aurélio vai pelo Brasil inteiro. Qualquer pessoa que falava que achava que tinha visto, ele já estava lá olhando. Tem até um caso interessante que um motorista de ônibus de Talbaté, que fica uns 80 quilômetros de Piquete, ele fala, olha, eu vi esse menino, ele para o ônibus vestido de escoteirinho e fala, é... eu não tenho dinheiro, eu me perdi da minha turma, me ajuda. E ele dá uma carona, esse motorista de ônibus deixa, ele dá uma carona, mas não sei para onde. Ele aparece falando, mas como em casos como esse, muitas pessoas aparecem porque querem aparecer e tem maluco para tudo, eles fazem um teste. O Marco Aurélio tinha um irmão gêmeo, tem, né, porque o moço está vivo também. E ele se veste de escoteiro e ele entra na sala pedindo alguma coisa. quando ele entra, o motorista de ônibus me leva um susto e fala, mas foi você que eu ajudei. Você é o menino. Então mostrava que o que o motorista de ônibus estava falando era verdade. Então aí você começa a ter alguns elementos. Por quê? Nada do Marco Aurélio foi encontrado durante a procura. Pô, esse escoteiro leva muita coisa. Alguma coisa teria caído pelo caminho. Não encontraram absolutamente nada. Nem lenço, nem, sabe, pedaço de roupa, ou giz, ou apito, não encontraram nada dele. Ele pode estar vivo, daí começam a loucubrar. Ele pode estar vivo, ele pode estar morto, ele foi o que aconteceu. Por quê? Se o motorista de ônibus o viu, vivo ele estava. Mas o que acontece depois? O depois é muito aberto. Muita gente tem as suas teorias. Eu digo que eu ouço todas, mas eu respeito sempre a mais lógica. Acho que a teoria mais forte é que ele teria morrido. Uma das teorias é que ele teria morrido por conta daquele menino, filho do... Aquele menino que tem um problema mental, filho do homem da casa onde eles acamparam. Essa é uma teoria. E o pai, em desespero para salvar o filho com um problema mental, teria enterrado o menino embaixo da cama do menino... Existem casos assim, eu já fiz, eu vou trazer aqui, é de pai que enterra filho embaixo de cama de irmão. Para o irmão entender que se ele não for bonzinho vai se acabar igual ao outro. O próprio Ivisota foi enterrado embaixo do berço da bebê do sequestrador. Isso existe, mas é claro que as pessoas são cruéis o suficiente para fazer isso. Mas não é um caso que fecha, inclusive, que nós vamos descobrir o que aconteceu em 2021. Vou trazer daqui a pouco os dobramentos futuros. Então, uma das teorias. O menino, filho do menino com problema mental teria matado e o pai teria acobertado. A segunda teoria. A mulher daquela casa azul é de uma seita que ficou com o garoto. Essa eu acho bem plausível, porque se eles ouviram o grito, eles ouviram o apito, o menino poderia estar lá. A pergunta que eu faço é por que a polícia não foi lá? Parece que não foi. Porque ninguém sabe, ninguém viu. Tem uma história também que anos depois a filha do... a irmã do menino com problema mental, a filha do homem onde eles acamparam, teria visto o escoteiro Mor, lá o homem de 34 anos, entrando na oficina do pai, colocando de volta uma ferramenta e essa ferramenta ele não teria emprestado e o pai pede, pelo amor de Deus, para a filha não falar nada porque vão achar que foi ele e a filha conta isso não sei quantos anos depois que o pai morreu. Eu só pergunto, essa ferramenta era para quê? Parece que era um martelinho. Ele pode ter pegado para bater um prego. Por que eu digo isso? Porque essa ferramenta não vai tentar ajudar ele em nada com o sumiço do... Se ele pegasse uma pá, se ele pegasse uma serra, vocês imaginam o que uma pessoa pode fazer com uma serra. Então assim, mas um martelito depois, dois dias depois, que seja um dia antes do crime, para mim não tem... O martelinho não vai fazer nada. O martelo ele põe de volta. se ele meteu na cabeça de alguém ele é burro de colocar ali, ali tem um monte de coisa. Mas, bom. Também teria essa teoria. A outra teoria é do que ali é uma área com muita possibilidade de deter. Gente, eu explico uma coisa. 1980 é uma década muito, mas muito... É um terreno fertilíssimo para situações como essa. Tanto que Stranger Things, a série maravilhosa da Netflix passa na década de 80 não é à toa. se permitiria uma história dessa ter inclusive um ET no meio. Sei lá, o menino teria ido para o Upside Down do ET. Por quê? Se tem aquelas luzes, não tem o homem lá todo de marrom do mato, que é também uma das teorias que esse homem de marrom do mato pegou o menino. E o ET poderia ter sequestrado o garoto e teria feito uma abdução. Saberemos apenas se um dia o Marco Aurela aparecer igualzinho como ele estava porque é assim que aparecem sempre nos filmes de ET. Então, temos que aguardar. Se o ET é o culpado, temos que aguardar. Mas eu pergunto, o ET já estava de olho nele antes? Por que ele? Sempre me faz essas perguntas. E tem mais uma teoria que eu acho fantástica sobre as pessoas, como elas conseguem ser piores do que às vezes o crime. Na década de 80 tinha um zoom, que pessoas estavam sumindo para participarem de um projeto para recriar a mente à la Stranger Things de novo. E falavam que o Marco Aurélio teria passado por isso. A mente dele foi apagada e ele teve uma nova vida e ele não faz nem ideia de que ele é procurado. Eu acho que prefiro nem comentar sobre isso. Chico Xavier inclusive é colocado no meio disso. Eles levam o Chico Xavier, ou melhor, levam o pai do Marco Aurélio ao Chico Xavier e a mãe do Marco Aurélio ao Chico Xavier e ele fala olha, minha senhora, desculpa, eu não posso te ajudar porque eu só falo com mortos, né? E ela fala mas meu filho não morreu? Ele falou assim, seu filho está vivo, ele não está aqui. Então isso dá um acalento no coração de que o Marco Aurélio, que é um dos pontos que ele está vivo ali quando foi encontrado e ele se perdeu e pode ter virado um mendigo pelas ruas ou de São Paulo mesmo ou de qualquer outro lugar. Inclusive eu estou pondo fotos aqui de como ele poderia estar como esse andarilho. Mas é um mendigo, né gente? O povo não queria usar essa palavra, mas é... Porque andarilho parece que ele está andando pela mata. Tem gente que não está entendendo o que ele pode ter sido, por isso que tem gente que não percebe a possibilidade de você estar com o Marco Aurélio pela rua e você não entender. Ele pode ter se tornado uma pessoa em situação de rua. tanto em Taubaté como em São Paulo. Em São Paulo está cheio de gente, né? Cheio de gente que não se lembra, cheio de gente que não tem documento e uma série de coisas assim. Um ponto também que é importante trazer é lembra do menino que eu acho que derruba bastante a teoria de que quem teria matado é o menino com problema mental e o pai teria enterrado? Porque o menino com problema mental também some uns dois anos depois. Ele some. E ninguém falou do sumiço dele. O Marco Aurélio está sumido foi em 1985. Vai bater aí uns... Em 2025 a gente faz aí 30 anos. 40 anos já em 2025. Então tem uns 36 anos, né? De... Em 2023 vai fazer 36 anos. É isso. 36 anos de sumiço. O menino com problema mental ele sumiu há 32. Ou seja, será que não tem um cara ali pela região pegando garotos? E esses dois sumiram no mesmo lugar. Será que não sumiu algum outro menino lá em Taubaté ou naquelas outras cidades próximas? Ou em Campos do Jordão ou numa outra mata e ninguém falou e ninguém ligou? Porque um serial killer da vida você precisa buscar o que cruza as vítimas a uma única pessoa. E se a gente não tem isso hoje ainda no Brasil você acha que em 1985 se pensava nisso? Gê nenhum. Então, esse garoto também sumiu. Então, ele quebra muito forte a possibilidade da narrativa de que o pai teria enterrado o... E vamos lá, ele mora no meio da mata, cara. Ele não vai enterrar dentro da casa dele. Ele enterra em qualquer outro lugar que você não acha. Também tem aqueles pontos, né? Teve cavernistas durante as buscas porque parece que tem umas coisas que as pessoas podem cair. Eu estava lendo uma das pessoas que estava na busca na época falando que o que eles procuravam muito também era um urubus parece que o urubu é um bom radar para eles porque por mais que a pessoa esteja muito lá embaixo o cheiro atrai o urubu então ele fica voando mostrando que ali embaixo tem alguma carniça os urubus também não apareceram então você tem durante esses 28 dias então você tem elementos que mostram que se o Marco Aurélio o Marco Aurélio para ter sido sequestrado e lá não está pode ter sido morto e colocar dentro de um lugar muito bom que até uma cova muito forte que foi feita para nem atrair o urubu da vida o menino com problema mental some também então pode ser que tenha um sumidor em série ali pela região e não foi investigado e o dono do sítio volta a ser investigado agora dono de onde eles acamparam o caso é reaberto em 2021 ele ficou lá ele termina em 1990 mas ele é reaberto em 2021 como desaparecido a mãe sempre que o pai está com 80 e poucos anos fica aqui o meu convite se alguém da família quiser me dar uma entrevista e trazer o seu relato e mais imagens do Marco Aurélio o canal está abertíssimo a vocês gostaria muito de entrevistar também o pai dele que está super lúcido 82 anos ele vive em função de um dia descobrir o que aconteceu com o filho ele até disse numa matéria do João que ele é imortal ele só morre no dia que ele descobriu o que aconteceu com o filho dele desejo que isso seja real para a alma dele agora é reaberto o caso em 2021 são feitas buscas ali onde o homem morava junto com o filho com o problema mental dele foram escavados tudo ali e é uma área de preservação ambiental então demorou para conseguir ter autorização e tudo mais e nada foi achado agora pessoal só para deixar claro o inquérito foi reaberto em 2021 mas exatamente para saírem todas as licenças para fazer as escavações toda a busca foi feita em julho de 2022 tá do ano passado nós agora estamos em 2023 é só porque não ficou agora aqui na edição que eu estou vendo que não ficou muito clara não ficaram claras essas datas nessa linha do tempo então inquérito reaberto em 2021 buscas feitas agora em julho de 2022 foram feitas inúmeras buscas na expectativa de se encontrar alguma coisa mas nada nada foi achado e a casa do homem ainda foi meio que destruída porque foi tudo ali então de fato o menino foi enterrado embaixo da cama de ninguém ali então das teorias todas uma já cai completamente pergunto cadê essa mulher da casa do azul dela sei lá que é seita do azul não sei o que é isso cadê essa mulher ninguém sabe ninguém viu ninguém foi procurar o ET minha filha só se ele aparecer porque realmente não vamos saber o homem marrom encontrado pelo caminho também ninguém sabe só quem viu foi aquele moço aí tem gente que aí tem uma teoria que é eu fico imaginando para esses pais o quanto não deve ser sofrimento isso porque você tem que provar que é uma mentira como o Marco Aurélio tem um irmão gêmeo começa a falar que o Marco Aurélio nunca sumiu o Marco Aurélio nunca existiu que na verdade nunca teve que o Marco Aurélio era o irmão gêmeo dele que era uma mentira o Marco Aurélio não existia não teria nascido que aquilo tudo era uma jogada de marketing para atrair mais gente para o pico dos marins eu pergunto para vocês vocês acham que durante quanto tempo as pessoas evitaram ir ao pico dos marins e virar escoteiro é ao contrário isso é um péssimo marketing para que eu vou lá lá só lá eu posso sumir pode ter um serial killer uma pessoa que pode sumir comigo pode ter ET eu posso virar o Marco Aurélio 2 não estou afim de ser personagem de filme Revenge parte 2 da vingança porque ninguém assiste e eu tenho certeza que caiu o turismo e eu tenho certeza que muita gente deixou de ser escoteiro ou o pai tirou ou o menino que ia entrar parou depois volta mas naquele momento é uma péssima jogada de marketing o pai do Marco Aurélio teve que provar que o Marco Aurélio nasceu o menino tinha 15 anos vamos lembrar que em 1985 nem todo mundo tirava a carteira de identidade SIC então que era CPF era só depois quando você começava a trabalhar carteira de identidade tinha gente que tirava com 18 anos não nascia com carteira de identidade então ele teve que ir na maternidade no cartório pegar a cidade do nascimento e achar uma mulher que estava no parto para dizer que nasceram gêmeos olha o trabalho que uma pessoa mentirosa dá para o outro parece que teve um áudio aí também que ficou circulando em um WhatsApp gente pelo amor de Deus o WhatsApp é excelente maravilhoso mas não acredita em qualquer coisa que chega dá uma checada dá uma olhada tem um áudio que girou aí falando que tinha encontrado o Marco Aurélio dentro da escavação não foi encontrado é mentira isso não tem por que a polícia para que a polícia para que a polícia mais quer esse caso agora a polícia agora temos polícia que não tem nada a ver com aquela de 1985 agora temos uma polícia que quer realmente a resolver tanto que reabriram o caso só isso já é muito louvável para a polícia civil de São Paulo porque muitos casos falam é o tal do cold case o caso sem solução aí deixa lá já foi não eu acho muito legal você tentar solucionar em nome de uma família que você vai apaziguar mas infelizmente ainda não foi o menino não não foi encontrado esse é um caso que não temos muito mais o que trazer ele vai ainda ser mantido a Globoplay fez um podcast não vou tecer comentários porque eu não ouvi mas eu queria falar do caso antes mas está aqui uma dica de série uma dica de podcast deve ser bom porque é a direção do Ivan Mizanzuki que fez o caso Evandro e o Zé Masculado do Jota Mira que vamos falar sobre esse caso muita gente tem pedido vou falar sobre isso mas não agora se eu ouvir quando eu ouvir o podcast que eu vou começar provavelmente semana que vem eu tiver muito mais informação eu faço um parte 2 mas eu acho que tudo aqui eu consegui abraçar bem e tem também um livro que é a Operação Marins do Rodrigo Nunes que parece que é super bem detalhado também não li o livro ainda vou ler já comprei foi difícil achar mas já comprei parece que tem 3 parece que tem um que é uma parte 1 depois outra parte 2 e aí eles fizeram uma edição única talvez agora com o caso tão assim talvez estejam fazendo uma nova edição eu achei num sebo mesmo não consegui achar pra comprar eu gosto de comprar livro novo mas eu não achei não sei o que está pra chegar também se eu ler o livro e tiver muito mais eu trago aqui pra vocês também numa parte 2 com relação a família do Marco Aurélio o que eu mais desejo é que as pessoas que estiverem assistindo a este vídeo alguém veja e reconheça o Marco Aurélio na rua porque deve ser muito difícil você viver com uma pessoa que não sabemos onde está e além desses além do podcast e do livro do Operação Marins que falam especificamente sobre o caso Marco Aurélio tem este livro aqui que é o Rebentar do Rafael Galo esse aqui não sei por que sempre sai o contrário eu vou botar ele aqui a capa pra facilitar é um livro muito 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 triste porque é um livro feito em primeira pessoa acho que ele é em primeira pessoa de uma mãe em busca de um filho que some na cidade de Cubatão é um livro ficção baseado na realidade do que é um desaparecimento é um livro muito é um livro muito bem escrito é um autor brasileiro e ele até fala um filho desaparecido é um filho que morre todos os dias nem mesmo nas mitologias mais cruéis a tragédia equivalente essa dor nenhum Deus teve que suportar cada noite que cai desaba sobre os pais com o peso renovado da notícia você perdeu sua criança e ela está em algum lugar nessa escuridão afora que eu acho que é isso você desaparece todo dia seus pais toda hora todo momento você está em desaparecimento você não desapareceu ontem você desapareceu agora e você fica muito distante do dia a dia fica muito distante porque você não sabe como a pessoa está você sabe se a pessoa vai lembrar de você mas você lembra dela todo dia eu vou fazer em breve o caso do Pedrinho do menino que foi sequestrado que deu até o mote todo para a excelente novela do Agnaldo Silva Senhora do Destino que a mãe e o pai todo dia buscavam o Pedrinho mas o Pedrinho não buscava ninguém para ele estava tudo bem a Aldete Westman por exemplo agora está me procurando por quê? porque ela quer que eu abra uma porta mas eu não vou abrir a porta para ela agora porque não dá meu amor já tem obra batendo já tem isso aqui lá você espera um segundo papai está acabando quem já teve cachorro eu já tive um cachorro que desapareceu e aquilo até hoje a gente conversa em rodas de família e fala putz como terá acontecido com o casão casa grande aquele Fox Paulistinha que eu contei no outro programa uma maravilha de cachorro ninguém entende até hoje como ele desapareceu e aquilo até hoje a gente pensa o que terá acontecido com ele imagina você perder seu filho seu pai seu irmão perder a perda deve ser eterna e fica também aqui o meu convite para a família do Marco Aurélio se quiser falar o canal está abertíssimo porque eu acho que quanto mais a gente falar do assunto mais é possível que as pessoas assistam e reconheçam e ajudem nessa busca que eu espero que um dia termine de uma maneira mais feliz que seja um reencontro de vocês então é isso espero que vocês tenham curtido estou buscando a dona Odete Reutmann para ver se ela dá uma última aparecida Odete vem aqui minha filha gente olha como ela está vindo toda feliz olha como ela está vindo feliz ela veio fácil veio rápido veio sim você me ama e eu te amo ela estava brincando comigo na cadeira ela detesta quando eu paro a brincadeira dela então pessoal por favor não deixe de se inscrever curtir compartilhar ligar sininho seja membro se puder Odete Reutmann está aqui conosco eu acho que tem alguma coisinha de making of mas sempre tem e Odete está aqui né amor muito obrigado ano novo caderno novo aquele lá o laranjinha já encerramos ele ano novo caderno novo laranjinha já foi agora vamos começar com isso daqui que tem uma cor também bem delicada vamos chamar assim para começar vamos falar para começar o primeiro caso comentado de 2023 não é o primeiro porque eu já fiz batomus tão vuda tudo esse é um caso que muita esse é um caso que muita gente tem pedido por conta do podcast que foi lançado na Globo Sátil ano passado e também por ter voltado toda essa também foi lançado um podcast pela pela vem inclusive vem vem aqui papai vem papai vem mostrar a sua beleza será assim né antes não podia você ficava inteiro agora que eu quero que você vença ela está aqui não aqui ela está ali só me olhando assim sentada em pose de Odete Reutmann devia ter te dado um nome mais simpático voltaram ai gente vai começar a obra não né estou gravando oito da manhã gente só pode fazer barulho às nove ó começou bom vamos continuar aqui que a gente tem Deus no coração a gente consegue não vou conseguir terminar oba depois tem mais coisa aqui vamos ver o que mais que tem cadê Dona Odete Reutmann Odete venha menino vem cá manins pai devia subir fica ele sobe um tá superma coré ele volta em julho todos voltam assim que me não já falei tá ok tá ok é sobre o caso que é o livro do também tem um também tem um livro sobre o caso que é o livro que chama Operação Marins Marins por causa do pico dos Marins que é do Rodrigo Nume Aru por favor procura pra mim o livro Operação Marins Rodrigo eu escrevo de um jeito eu não sei eu tenho que parar eu escrevo de um jeito que eu não consigo entender o que eu escrevo e na hora que eu estou escrevendo eu falo é lógico que eu vou entender a minha letra mas nem eu entendo e minha letra é boa quando eu quero é bonitinha até a caneta pulou do autor é Rodrigo Nume acho que é Nume Nunes Nunes é Nunes gente eu escrevi de um jeito parece Nume vou gravar de novo aqui ai Beto eu sei seus nomes tudo errado não vendo como é importante ter um revisor então é isso espero que vocês tenham curtido estou buscando a dona Odete Reutmann para ver se ela dá uma última parecida Odete vem aqui minha filha menina vem vem filho Odete mas é uma desrespeitadora mesmo minha bisiguinha vem papai meu amor vem papai vem papai aqui vem cá vem cá vem cá bisuguinha vem vem papai aqui meu amor vem aqui eu peguei você eu peguei você eu peguei não faça assim Odete Reutmann isso é feio virou uma rádio novela para quem está vendo eu peguei você eu peguei você eu peguei você Obrigado.